A Anatel deve suspender a partir desta quarta-feira a venda de chips da TIM, Oi e Claro, no país. Segundo a Folha de São Paulo, as vendas de novas linhas ficarão interrompidas até que as operadoras apresentem um plano de investimentos para resolver os problemas da qualidade dos serviços. As três empresas controlam cerca de 70% da telefonia móvel no país. Técnicos da Anatel trabalham nesta manhã para impedir a ativação de novas linhas pela TIM em cerca de 15 estados, pela Oi em 6 e pela Claro em 3. A Vivo não será afetada. A decisão foi tomada após análise de dados das empresas nos últimos seis meses, que detectou problemas nas chamadas com frequente interrupção no meio da ligação. As empresas deverão apresentar soluções para este problema, além de um melhor atendimento ao cliente e melhora na infraestrutura. Uma entrevista coletiva foi convocada em Brasília, na qual a Anatel irá se manifestar sobre o assunto.